Música Saudações Headbangers, eu sou o Felipe Wright, o editor e, às vezes, apresentador do canal Cultura Metal. Antes de iniciar o tema deste vídeo, eu peço a gentileza que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um like, compartilhem este vídeo, sigam o canal no Instagram e Facebook, comentem à vontade, vamos fazer este canal crescer cada vez mais. O tema deste vídeo é sobre 5 bandas excelentíssimas de Heavy Metal de Terras Baixas. 5 bandas excelentíssimas da Holanda. Música A primeira banda que eu recomendo tem o nome em homenagem ao Angus Young, esse mesmo, o guitarrista do CBC. Estou falando da banda Angus. O Angus foi formado em 1983 em Amsterdã, mas se dissolveu em 1988 devido a problemas do baterista William Lawson com o responsável da Megaton Records. Em 1999 eles tiveram um breve retorno, mas foi um breve retorno mesmo, e em 2011 a banda também voltou, só que se dissolveu em 2013 e permanece desativada até a presente data. A formação clássica deles contou com William Lawson, o nosso querido encrenqueiro baterista, é o primeiro de hoje, tem mais um aqui, com Jared Carroll no Contrabaixo, Bird Fox na guitarra e o saudoso Edgar Lowes nos vocais. Eu recomendo os dois álbuns deles clássicos, que são o Track of Doom de 1986 e Warriors of the World de 1987. As músicas que eu recomendo deles são, vamos lá, Letter and Lace, Mother Satisfies, Freedom Fighter, Track of Doom, Heavyweight Warrior e Dragon Chase. Não conhece Angus? Não conhece Angus? Então, confira um pouco agora de Angus! Bora lá pra segunda banda! A segunda banda que eu recomendo se chama Vengeance, e é uma banda de Harden Heaven de Tilburg. O Vengeance permanece ativo até hoje, e lançaram um álbum recentemente, em 2013, chamado Piece of Cake, mas a formação clássica deles contou com Leon Gowen nos vocais, John Bedisman no Contrabaixo, eu quase falei na guitarra, mas eu falei Contrabaixo. Vamos lá, John Snails na bateria, Peter Versturen e Arjen Anthony Lucassen nas guitarras. Álbuns que eu recomendo são, o Take It or Leave It, de 1987, e o Arabia, de 1989, mas eles também tem outros ótimos álbuns. Músicas que eu recomendo deles são, Code of Honor, Take Me to the Limit, Women in the World, Arabia, Castles in the Air e Cry of the Sirens. O Vengeance continua na ativa, mas apenas com Leon Gowen, remanescente da formação clássica. Completam o time, Baird Corbos no Contrabaixo, Timo Summers e Leon Seabon nas guitarras, e John Eamon na bateria. Conhece Vengeance? Se não, dá uma conferida agora no Vengeance! A próxima banda que eu recomendo se chama Mártir, ou Mártir, ou Mérger, como você preferir pronunciar. E foi formada em 1982 em Utrecht, na região de Utrecht. E contou com os seguintes membros. Jared Vergon nos vocais, Anthony Vander Leder no Contrabaixo, Elias Papadopoulos na bateria, Marcel Hissakers e Rick Bowman nas guitarras. Álbuns que eu recomendo do Mártir são, o For the Universe de 1985, e o Darkness at Time's Age de 1986. As músicas que eu recomendo deles são, Speed of Samurai, Four Rolls, Black Sun, Invisible Taut, Follow Your Soul e a épica Unknown Forces. O Mártir permanece ativo. E a formação atual conta com Rick Bowman nas guitarras, Rob Van Arden nos vocais, Geoffrey Moss também nas guitarras, Vini Vassinkan no Contrabaixo e Rick Valcom na bateria. O último álbum de estúdio deles é o álbum You're Next de 2016. E eles têm um álbum live em Tóquio, que foi lançado em 2019. Conhece Mártir? Se não, bora conferir um pouco de Mártir. Próxima banda que eu recomendo se chama Eloise, e é uma banda de Rotterdam. E foi formada quando o baterista, eu falei que tinham dois bateristas encrenqueiros nesse vídeo, e esse é o segundo. O baterista Ertel Van In e o guitarrista Blen Blau deixaram a banda Heigwell Child por diferenças musicais e pessoais. Completam a Eloise, o Tim Marshall Remus no Contrabaixo, Arjan Burgers na outra guitarra e Stan Van Brack nos vocais. O Eloise é uma das melhores bandas de Heavy Metal no mundo. Não estou falando exclusivamente da Holanda, estou falando do mundo. Porque é uma banda excelentíssima de Heavy Metal, e que vale a pena ser conferida. Os álbuns que eu recomendo vocês estarem procurando são o Cosmogone de 1985 e o Polarity de 1986. Músicas Broken Hearts, Read For The Night, Cosmogone, Give It Up, Eloise e Soul Survivor. A banda atualmente conta com os encrenqueiros Ertel Van In e Blen Blau e o vocalista Stan Van Bracken. Conhece Eloise? Caso não, então dê uma conferida agora no Eloise. E fechando as minhas indicações de bandas excelentíssimas da Holanda, bora viralizar Heavy Metal holandês. Levantem a hashtag Heavy Metal holandês. A próxima banda que eu recomendo é simplesmente a banda de Heavy Metal que eu mais adoro no mundo. Isso mesmo, quem me conhece pessoalmente sabe de qual banda eu estou falando. Estou vestindo até a camiseta deles aqui. A pioneira de Heavy Metal na Holanda. Esta mesma que está imortalizada aqui. Isso, Picture. O Picture foi formado em 1978, 79 pelo baterista Lawrence Bacher e o contrabaixista Rian Wreggen Hill. ou Rianus Wreggen Dunhill. Completam o Timmy Clássico, o guitarrista Jan Bettson e o vocalista Ronald Van Proehen. Abraços, Picture. Vocês moram aqui. Este foi o line-up clássico do Picture que gravou os dois primeiros álbuns, o alto intitulado de 1980 e o Heavy Metal Wears de 1981. Mas em 1982, houve a substituição do Ronald Van Proehen e entrou o saudoso Sam Shmolik Avigal nos vocais que gravou o Masterpiece da banda o Diamond Dreamer. E em 83, ele saiu. A banda teve uma reformulação porque eu não vou me lembrar de todos os membros de cabeça aqui mas permaneceu o Lawrence e o Rian. e entrou nos vocais o Pete Lovell. E gravaram outro grande Masterpiece talvez mais conhecido pela capa o Eternal Dark. Agora vamos às recomendações de músicas do Picture por onde eu começo. Vamos lá. Heavy Metal Wears Unemployed Night Tiger Eternal Dark Battle for the Universe Tell No Lies Griffon's Guard Gold Lady Lightning Diamond Reaver e The Eggman. Agora vamos à formação atual do Picture. Atualmente o Picture conta com o Fênix Reborn nos vocais e Up The Gather na outra guitarra. Vale ressaltar que em 2018 houve a reformulação novamente do Picture e voltaram o John Batten e o Ronald Van Proyen para a banda. E gravaram em 2019 saiu o pertardo Wings e em 2019 eles fizeram as gravações em São Paulo aonde saiu o DVD Live em São Paulo de 2020 o primeiro DVD oficial do Picture na carreira. É, o Picture é uma banda que eu particularmente adoro. Conhece Picture? Caso não então tenha uma conferida agora no Picture. Picture! Espero que tenham gostado deste vídeo ele foi feito como uma recomendação caso vocês conheçam outras bandas de heavy metal da Holanda que devem ser citadas marquem nos comentários aqui marquem os amigos compartilhem este vídeo este canal é feito de com muito amor ao heavy metal e é feito de fãs para fãs é um canal de metal para fãs de metal abraços Stay Heavy! Big Time! in es in in In